Então pessoal, chegamos ao final do ano, hoje é o último dia do ano de 2019 e eu quero aqui agradecer cada um de vocês que se inscreveu no nosso canal, que acompanha a gente pela nossa página no Facebook, a página Altamira News e também pelo blog Altamira News e em todas as minhas redes sociais aí no Facebook, Instagram e também no WhatsApp. Muito obrigado a todos, inclusive que eu quero agradecer cada uma das pessoas que se inscreveu no meu canal, o canal está na tela, nós chegamos aí a 36 mil inscritos no canal, então muito obrigado a todos e nossa meta em 2020 é chegar a 100 mil inscritos e eu conto com a ajuda de todos vocês, de cada um de vocês que acompanha a gente aqui no canal, está na tela. E achar aqui meus agradecimentos a todos vocês, todos os meus amigos, as pessoas que acompanham a gente aí, acompanham esse trabalho que eu faço aí com carinho, não trabalhem com grande produção, mas quem sabe um dia a gente chegue lá. O meu objetivo é melhorar cada dia mais, né, tanto a qualidade dos vídeos como de uma forma geral e eu conto com cada um de vocês em 2020. Muito obrigado a todos e feliz ano novo!